É possível apagar alguém da história? Esse é um tondo da família do imperador romano Septínio Severo. Um tondo é o equivalente antigo a uma foto de família. Aquele momento especial em que todos se reúnem pra salvar uma memória pra posterioridade. Mas esse tondo tem um detalhe importante, que nesse ponto vocês já devem ter percebido. Um dos rostos foi apagado. E esse rosto pertencia ao imperador romano Jetta. Jetta era irmão de Caracalho, e os dois juntos foram proclamados imperadores do Império Romano quando o pai deles morreu. Mas esse Império Conjunto foi um fracasso. Nenhum dos irmãos confiavam no outro. Eles só se reuniam quando a mãe estava junto e com o escolta militar. Um clima tenso pairava no ar, e eles chegaram até a cogitar dividir o Império Romano em dois. Até que no dia 26 de dezembro de 211, depois de tentar sem sucesso assassinar o próprio irmão, Caracalho conseguiu convencer a mãe a marcar uma reunião nos aposentos dela sem os guardas, pra que os dois irmãos fizessem as pazes. Jetta foi assassinado a sangue frio pelo próprio irmão. Esse tipo de história de intriga entre irmãos ou familiares não é incomum na história. O que é incomum é o que aconteceu depois. Com o irmão fora de cena e o Império todo pra si, Caracalho condenou a memória do seu irmão. Ou, em outras palavras, ordenou que ele fosse apagado da história. Menções do seu nome foram apagadas. Retratos e bustos oficiais foram destruídos. Qualquer resquício da existência do seu irmão deveria ser destruído, incluindo seus seguidores. Estima-se que 20 mil homens e mulheres foram mortos ou exilados por conta disso. Mas hoje, quase 2 mil anos depois, nós sabemos da história. Nem todos os bustos de Jetta foram destruídos. A prática de condenar a memória de alguém é conhecida hoje como damnatio memorie. E embora o nome venha do latim, a primeira vez que temos registro dele sendo usado foi em 1689. Hoje, entende-se a prática não como uma tentativa real de apagar alguém da história, e sim como uma espécie de punição. O que é pior do que a morte, se não o esquecimento deliberado de todo o legado que alguém construiu em vida? E não precisamos ir muito longe no tempo pra encontrar exemplos de coisas parecidas. Stalin era conhecido por ordenar a execução de pessoas do Partido Comunista e frequentemente removia pessoas de fotos e documentos oficiais do governo. Depois da morte dele, a cidade de Stalingrado, que foi palco de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, mudou de nome pra Volgogrado no processo de desestalinização da União Soviética na década de 60. Mas o que todos esses casos que eu citei e todos os outros que eu poderia ter citado têm em comum, é que eles falharam. Nós sabemos a história. Nós sabemos o que aconteceu. Nós temos registros que comprovam a tentativa deliberada de apagar a memória de alguém. Pelo menos em teoria, caso uma condenação de memória fosse bem-sucedida, nós não teríamos como falar ou saber dela porque todos os registros da existência da pessoa teriam sido apagados. E isso levanta mais uma vez a questão. É possível, realisticamente, apagar alguém da história? Antes de apagar alguém, eu só queria dizer que essas camisetas que eu uso nos vídeos estão à venda na minha loja. E você tem 10% de desconto na primeira compra usando o cupom LOS10. E as primeiras 200 compras feitas nesse mês acima de R$ 150 vão ganhar as pulseiras da LOS de brinde. Essa camiseta que eu estou usando, a You Are Here, é um mapa pra você sempre saber onde você está na galáxia, caso algum dia você se perca em uma viagem espacial. Nunca se sabe. Por via das dúvidas, você está aqui. Então acesse usilos.com.br, use o cupom LOS10 e vista o universo junto comigo. Agora voltando ao vídeo, eu preciso parafrasear Yuval Noahari, autor de Homo Deus e Sápiens. A história é feita por poucas pessoas, enquanto todo o resto o ar acampos e carrega baldes de água. Quanto mais pra trás na história da humanidade nós formos, mais essa frase se torna verdade. Quando falamos da Mesopotâmia Antiga, são poucos os indivíduos de quem nós temos registros. A maioria deles são reis, pessoas de prestígio ou quem sabe até os escritores que escreveram os textos. Mas embora conheçamos pouco sobre os indivíduos que formavam a Mesopotâmia, nós lembramos da civilização como um todo. Então é seguro dizer que a maior parte das pessoas que já existiram na Terra foram de fato apagadas da história. Simplesmente porque nós não temos registros que duraram até hoje da existência delas. E isso nos leva a outro problema. Uma das maiores invenções da humanidade foi a escrita. Ela permitiu que seres humanos estendessem as suas memórias. Por um bom tempo, o conhecimento só podia ser transmitido de um indivíduo para o outro diretamente. Conforme a escrita foi evoluindo, nós conseguimos transformar conceitos abstratos que existiam apenas dentro de cérebros em objetos que existiam no mundo real e continuariam existindo por muito mais tempo do que um indivíduo poderia. Histórias puderam ser passadas através de gerações. O conhecimento não se limitava mais ao que um indivíduo poderia armazenar. Aos poucos, o saber acumulado da humanidade foi se transformando em livros. Mas os livros também possuem as suas limitações. Eles se deterioram com o tempo. Eles são relativamente caros se formos pensar na quantidade de dados armazenados e, por serem objetos físicos, requerem transporte. E isso é um problema para a transmissão do conhecimento. E, na verdade, eu posso ser bem mais abrangente aqui. Quando eu digo livros, entendam por registros escritos. Pode ser uma folha de papel oficial de um governo ou um livro de contabilidade de uma empresa centenária. É por isso que também é seguro dizer que a segunda melhor invenção da humanidade foi a criação, armazenamento e manipulação de dados digitais, que se tornaram possíveis graças aos computadores. Como a maioria de nós nasceu depois de computadores já terem sido inventados, nós não temos uma noção real de como a vida e a sociedade funcionavam antes deles. Foi justamente a digitalização de dados que nos deu um poder enorme de registrar as coisas. Desde novos nascimentos, acontecimentos históricos, até o que você comeu na sua refeição livre que virou um story no Instagram com a hashtag tá pago. Em 2013, nós atingimos um ponto histórico. 90% de todos os dados gerados na história da humanidade foram gerados apenas no intervalo dos dois anos anteriores. Isso significa que em dois anos nós geramos praticamente a mesma quantidade de informação do que milênios de história. E o que isso realmente significa, pelo menos da perspectiva desse vídeo, é que atualmente é praticamente impossível apagar alguém da história. Você provavelmente tem e-mails, contas de redes sociais e provavelmente um círculo de amigos que com certeza já postaram fotos com você. Para apagar sua existência, seria necessário apagar qualquer resquício seu na internet ou em bancos de dados. O que é praticamente impossível nos dias de hoje. Mas aqui existe um ponto a ser explorado. Nós podemos olhar para toda a estrutura de dados que nós temos hoje e achá-la extremamente sólida e impenetrável. Nenhuma informação pode ser perdida, certo? Provavelmente era isso que os gregos também achavam quando escreviam em pedras, pensando ser para toda a eternidade. Todo método de armazenar informação tem um lado positivo e um lado negativo. Mas praticamente nenhum método que conhecemos hoje consegue resistir ao maior inimigo da informação. O tempo. Pedras se desgastam com o tempo. Construções viram ruínas. Informação digital está suscetível a coisas fora do nosso controle. Em 1859, uma tempestade solar conhecida como Evento Carrington gerou a maior tempestade geomagnética já registrada na história. Auroras boreais puderam ser vistas até no Caribe, próximo do Equador. Algumas linhas de telégrafo continuaram a funcionar só com a corrente induzida nos postes, mesmo tendo sido desligada da energia elétrica. Se isso acontecesse hoje, a maior parte dos nossos dados, que estão armazenados em discos rígidos, seriam afetados. Nós perderíamos a informação. E como resultado, provavelmente perderíamos uma parte da história da humanidade. Mas poderíamos levar anos até recuperar o prejuízo que uma única tempestade solar poderia nos causar. Pô, a gente teria que gravar todos os vídeos do Ciência todo dia de novo. Na verdade, isso é uma boa ideia. Principalmente para os antigos. Eu era estranho. E isso nos leva ao último ponto do vídeo. Não importa o que a humanidade faça ou o quão bem nós armazenamos os nossos dados, nós simplesmente não vamos existir para sempre. Toda civilização começa, chega ao auge e termina. Bom, pelo menos todas as civilizações que existiram até hoje na Terra. Alguns fins são mais dramáticos do que os outros. Mas às vezes a civilização continua existindo, só que como uma sombra do que ela já foi um dia. Pode ser tecnicamente impossível de apagar uma pessoa da história hoje em dia. Mas o que exatamente queremos dizer quando falamos em apagar da história? Bilhões de pessoas estão vivas na Terra nesse exato momento. Quantas delas você conhece? Provavelmente menos de 0,00001%. No fim, esse vídeo toma um rumo que a maioria dos seres humanos vivos hoje tenta evitar. A morte. Existe um ditado famoso de que você continua vivo até a última pessoa lembrar de você. E pra maioria de nós, a nossa existência continua até o dia em que deixarmos de existir. Talvez algumas décadas a mais, dependendo de se nós tivermos filhos ou parentes próximos. Ou, quem sabe, séculos, dependendo do que você fez em vida. Tem uma frase que eu gosto bastante, que foi dita pelo personagem do Dr. Ford na série Westworld, que é a seguinte. Mozart, Chopin e Beethoven nunca morreram. Eles simplesmente viraram música. A maioria de nós não lembra desses compositores como as pessoas que eles eram. Até porque eles estão distantes de nós na linha do tempo e qualquer pessoa com quem eles tenham convivido já não existe mais. Mas nós lembramos das músicas que eles criaram. Nós lembramos das coisas que eles fizeram em vida. E enquanto existir alguém ouvindo as músicas compostas por eles, eles vão continuar existindo. Vai chegar um dia em que cada um de nós será apagado da história. Não porque alguém deliberadamente quis isso. Mas porque essa é a ordem natural das coisas. Novas gerações vêm e substituem as anteriores. Mas isso não deveria ser motivo de tristeza. Isso significa que as ações que tomamos, as decisões que fazemos e as pessoas que amamos importam hoje, no presente. E vão continuar importando enquanto nós continuarmos nos importando. E vai chegar o dia em que a humanidade como um todo vai ser esquecida. Esse dia provavelmente está muito longe na linha do tempo. Mas a própria Terra não vai sobreviver ao fim da nossa estrela. E mesmo que quando esse dia chegar, a humanidade já esteja presente em outros planetas ou luas, uma parte dela, da memória dela e do que um dia já existiu, vai ser perdido para sempre. Como se o próprio universo estivesse condenando a nossa memória. Damnatio Memorie. Muito obrigado e até a próxima.